Fala galera! Beleza gente? É o seguinte, é o seguinte, Conference League, olha que legal, Conference League, a terceira competição interclubes mais importante lá da Europa, já tem os seus finalistas definidos, e ó, eu acertei, eu acertei, eu falei, roda a vinheta, vai, roda aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que está aqui no YouTube, nessa moralzona pra mim só tem a agradecer realmente, todo esse carinho que eu recebo aqui nos comentários dos vídeos, também nas redes sociais aqui do canal, gente, olha, muito obrigado, muito obrigado mesmo, tá? Fico muito feliz por tudo isso que, esse retorno que eu recebo de vocês, tá bom? Gente, ó, inscreve no canal ainda caso você não seja inscrito, porque gente, eu falo pra vocês, eu tenho vídeo toda semana aqui, eu já falei aqui vídeos anteriores também, eu faço todo o trabalho aqui, eu gravo, eu edito, eu faço o roteiro, dá um trabalho danado fazer isso aqui, então me ajuda aí gente, me ajuda essa moral, dá essa força aí pra ajudar o canal a crescer, tá bom? Sempre tem vídeos novos aqui que eu tô fazendo aqui, né, e sempre criar conteúdo é, dá trabalho fazer isso, tá? Inclusive, tem vídeos aí, ó, vou ter clássico CMF que eu vou fazer nas próximas semanas aí, ó, já tá até, tá saindo aí, ó, tá? Por exemplo, eu vou falar aqui, ó, vou dar um spoiler aqui pra vocês, eu vou fazer um vídeo sobre o clássico Milan Inter, que foi semifinal agora da Champions League, tá? Então se você quiser ver em primeiríssima mão, vai vir, tá? Se inscreve, vai dar o sininho, aquelas coisas todas, beleza? Seguinte, pessoal, vamos lá, vamos falar então da Conference League, tá? Conference League, que nós tivemos agora nessa semana a definição dos seus finalistas, Conference League chega na sua segunda edição, eu tornei-o bem recente, né, primeira edição foi no ano passado, a Roma ganhou no ano passado, inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal, ó, vou deixar a card aqui pra vocês, que eu falei desse A Conquista da Roma, e agora nós vamos então para essa final que vai acontecer no dia 7 de junho, daqui a três semanas aí, três semaninhas aí, e vai acontecer lá na República Tcheca, né, lá na capital do país, lá em Praga, tá? E essa final vai acontecer em um confronto entre Inglaterra e Itália, né, Fiorentina contra West Ham, tá? Gente, outra coisa que eu vou falar aqui pra vocês também, um outro vídeo que eu vou falar aqui pra vocês também, que eu vou fazer aqui, tá, pra sair também, que é sobre essa reconstrução do futebol italiano, tá? Gente, as três competições que nós temos agora, dessas competições dessa temporada, nas três tem italiano na final, nas três, tanto na Champions League, quanto na Conference League agora aqui, e também na Liga Europa, tá? Nas três tem italiano e já tivemos italiano nas semifinais também, italiano se destacando, então seria o renascimento do futebol italiano? Não sei, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui, tá bom? Eu fico com o vídeo pra vocês aí também, tá? Mas dessa vez a Fiorentina, né, chega, tradicionalíssima Fiorentina, chega essa grande final e foi uma final, gente, foi uma classificação, olha, olha gente que classificação foi essa, foi um baita de um jogo, um baita de um confronto contra o Basel da Suíça. Do outro lado, os Hammers, né, West Ham, da Inglaterra, poderoso ali, todo gigante ali, um dos grandes, né, ali da capital inglesa, que vai jogar o West Ham, que vai chegar a essa final, né, o West Ham que é treinado ali pelo David Moyes, né, deu uma afundadinha no Marcelo, né, deu, a passagem dele foi boa? Não, mas, né, enfim. O time do West Ham chega também com todo o mérito, passando por cima de um AZ da Alemanha, da Holanda, perdão, com duas grandes vitórias, né, realmente foi bem interessante a classificação, tá? Vamos falar primeiro, então, dessa classificação, né, vamos falar aí dessa classificação e do West Ham que chega a essa final, né, o West Ham que venceu o primeiro jogo por 2x1, né, lá no primeiro jogo, de virada, inclusive, né, tava perdendo o jogo por 1x0, assim, o primeiro gol, né, aquele goleiro lá, como é que o nome dele é? Areola, né, que era do PSG, né, goleiro da seleção francesa, um goleiro bem, né, bem mais ou menos, né, e, assim, um chute forte e tal, mas, cara, um goleiro de um time grande tem que pegar uma bola naquela, cara, é um chute ali que não tinha ninguém na frente dele, né, então, não foi aquele chute assim que você fala, putz, foi na emenda lá, foi bem rasteirinho, bem forte, foi um chute forte, mas ali dava pra, né, dava pra segurar aquela bola ali, mas, enfim, aí no segundo tempo, o Ben Hama, né, que foi lá e empatou o jogo, né, ele que, não me fala que na Argélia só tem o jogador lá do, o Mahrez, né, que é o jogador lá do Manchester City, tem esse cara aí também, viu, e depois aquele Antônio, né, o Mikael Antônio, fortão, toda a vida, foi lá e empatou o jogo, virou o jogo, né, e o West Ham conseguiu a virada e conseguiu vencer o primeiro jogo, tá, o AZ é um ótimo time, tá, vem de uma classificação muito interessante contra o Anderlecht da Bélgica e é um time de muita qualificação, tanto que eu até achei que o West Ham, assim, perdeu a oportunidade de fazer mais no time do AZ, né, e o AZ teve chance de empatar o jogo também, né, no segundo tempo, então foi um jogo bem difícil ali pro West Ham, e no jogo de volta, né, que foi na Holanda, o time do AZ foi pra cima, criou as oportunidades e tal, mas assim, aquele negócio, né, futebol, gente, é um negócio maluco, né, o time foi, criou oportunidade, tem aquele centroavante grego lá que perdeu o gol debaixo do gol, né, e aí no final lá, o time do West Ham, numa bola lançada, já no acréscimo já, né, uma bola esticada lá, e o nome dele é Fornaus, né, ele foi lá e, acho que tinha uns 49 do segundo tempo, ele pega uma bola esticada, bate cruzado e faz o gol, né, e classifica o time, o time do West Ham pra essa final, tá, foi merecido, o time do West Ham é um time muito bom, é um time tecnicamente interessante da gente ver, eu vejo os jogos do campeonato inglês, né, e o West Ham tá realmente, é um time difícil de ser batido, é um time que tem qualidade, você vê, o Paquetá tá jogando muito bem, eu sou, eu sou um crítico, quem acompanha o canal sabe que eu sou um crítico do Paquetá, tá, eu já falei isso aqui várias vezes, tá, eu critico muito o Paquetá, mas eu tenho que conhecer ele, tá jogando muito bem, tá, ele tá jogando bem demais mesmo, né, tá fazendo uma ótima temporada, tá, ele tá jogando muito bem, tá superando aí as expectativas, né, porque ele é um jogador, assim, bem, bem supervalorizado, né, mas eu tenho que dar o braço a torcer, realmente o Paquetá tá fazendo um grande, uma grande temporada e essa reta final, né, dessa temporada, tanto no campeonato inglês quanto na Conference, ele tá sendo peça fundamental desse time, né, ele é o cara que ele faz ali um segundo gol, ele faz um meio de ligação, né, mas ele tá fazendo com muita qualidade, né, ele tá deixando, e não é só fazer gol, ele deixa muito jogador na cara do gol, né, agora no final de semana mesmo, ele deu um passo pro jogador do time dele fazer um gol, foi um negócio espectacular, pegou a bola na ponta, foi librando todo mundo lá, cruzou a bola e fez o gol, então é uma assistência sensacional, realmente o Paquetá tá jogando muito bem, tá jogando bem demais mesmo o Lucas Paquetá, tem que, né, tem que reconhecer, pô, tem que reconhecer quando o cara tá jogando bem, né, e aí o Weston, como eu disse, se classifica pra essa grande final, do outro lado vai enfrentar, né, um time que, assim, né, foi um campeonato, foi um confronto, gente, muito louco, muito louco, tá, porque o primeiro jogo que aconteceu na Itália, lá em Firenze, lá em Florença, né, a Fiorentina perde para o Basel por 2x1, tá, e ali, mano, eu achei que o Basel fosse passar, né, o Basel realmente jogou muito bem essa partida, jogou muito melhor, poderia até ter ganho demais da Fiorentina, a Fiorentina jogou bem abaixo, que ela tá acostumada a jogar, e aí vai pro segundo jogo, tá, no segundo jogo a Fiorentina sai vencendo por 1x0, jogo na Suíça, né, vez por 1x0, toma um empate, quase toma virada, mas aí acaba fazendo o segundo gol, né, o segundo gol foi ali, mais ou menos ali por volta dos, do meio do segundo tempo, ali por volta dos 20, 25 do segundo tempo, e aí tentou fazer o terceiro gol, tá, o jogo vai pra prorrogação, termina 2x1 e vai pra prorrogação. O goleiro do Basel é aquele goleiro Hitz, né, que é um goleiro suíço, e ele é um goleiro que jogou no, passou, teve uma passagem no Borussia Dortmund, no Borussia Dortmund, gente, é o seguinte, goleiro suíço, tá, é assim, impressionante, o goleiro suíço vai pro Borussia Dortmund. Tem uma temporada que o Borussia Dortmund, umas duas, três temporadas atrás, dos quatro goleiros do time principal do Borussia Dortmund, três eram suíços, tá, três, tá, inclusive até o goleiro atual do Borussia Dortmund é suíço, que é o Cobb, né, mas esse Hitz jogou lá, o Burt jogou muito tempo lá também, só o Sommer, o melhor de todos, eles não jogam lá, não jogam lá, né, que é o Sommer, que hoje é o goleiro do Bayern de Munique, né, mas ser goleiro suíço é pré-requisito pra jogar no Borussia Dortmund, e esse Hitz jogou lá, e o Hitz nunca foi um goleiro que você fala assim, pô, eu nunca vi nada excepcional nele, mas nesse confronto contra a Fiorentina, mandou bem pra cara, perdeu o segundo jogo, mandou bem demais, cara, pegou muito mesmo, jogou muito bem, certo, fez uma grande partida mesmo, e aí o jogo vai pra prorrogação, tá, e na prorrogação acontece de tudo, acontece de tudo nessa prorrogação, tá, o jogo tava indo pros pênaltis, tava definindo que tava pros pênaltis, já com oito, mais de oito, quase dez minutos de acréscimo, tá, e o Barak foi lá e fez o gol da classificação da Fiorentina, depois teve bola na trave ainda, coisa, foi de louco, tá, porque teve um momento que foi o seguinte, porque você fala, mas por que foi todo esse tempo de acréscimo, né, é porque teve um jogo, um torcedor que tava passando mal na arquibancada, e aí os próprios jogadores, que foi o jogador da Fiorentina mesmo que viu, e aí acionou lá o Maca, acionou lá a comissão médica ali, pra poder atender o torcedor, e o jogo ficou parado por um tempo, por isso que o jogo teve todo esse tempo aí de acréscimo na prorrogação, porque ainda é muito comum, né, não é muito comum ter esse tipo de acréscimo na prorrogação, mas aconteceu isso, e aí a Fiorentina foi lá, não, ele fez o terceiro gol e podia ter feito o quarto, porque quase, né, o seu cara a cara lá botou a bola na trave, a bola acabou saindo, né, e foi uma ducha de água fria, porque realmente o Bassell, assim, vamos lá, vamos entender uma coisa, o segundo jogo, o Bassell, quando o Bassell empatou o jogo, empatou o jogo com o Ando Uniu, que é o seu centroavante principal lá, ele fez esse gol, o time achou que tá classificado, esse foi o problema, esse foi o B.O., porque quando empatou o jogo ali, eles acharam que tá classificado, porque ganharam o jogo fora, empataram o jogo e tava melhor no jogo, eles acharam que ali já tinha acabado, já tinha resolvido o problema, e não foi isso que aconteceu, tá, como eu disse, o time do Gonzales, o Nicolás Gonzales fez os dois gols da Fiorentina, né, no tempo normal, a Fiorentina, como eu disse, criou chance até pra chegar, fazer mais, se não fosse o Hit, a Fiorentina podia ter classificado no tempo normal, entendeu, porque realmente a Fiorentina foi melhor, principalmente no segundo tempo, tá, a Fiorentina foi superior, criou mais chance, e como eu falei, o problema do Bassell foi que quando fez o seu gol, o gol foi a uns 10 minutos do segundo tempo, achou que tava classificado, esse foi o problema, esse foi o problema, então eles tomou pressão, não souberam sair da pressão, a Fiorentina fez ali o seu jogo e conseguiu a sua classificação, com todo o mérito, tá, com todo o mérito, tá bom, dramático, mas com todo o mérito, tá bom, então a Fiorentina, como eu disse, vai pra essa final contra a, contra o West Ham, tá, e eu acertei essa final, eu acertei, eu falei aqui, vai se classificar a Fiorentina e vai se classificar o West Ham, nesse ponto, eu falei, tá, ó, acessa lá pra vocês verem, acessa lá no vídeo anterior, tá bom, que eu falei aqui, vou deixar o card aqui pra vocês no vídeo anterior, tá bom, então, gente, daí o que acontece, a gente tem essa final, né, que vai acontecer, como eu disse, no dia 7 de junho, tá, e assim, jogo único, tá, são dois times que tem vocações ofensivas, tá, eu acho que, assim, é claro, pode ser um jogo amarrado? Pode, tá, mas eu acho que vai ser um jogo mais franco, das três finais, eu acho que vai ser uma final mais franca, pelas características dos times, eu acho, por exemplo, a Champions League, a Inter vai tentar travar o jogo, até porque a volúpia do Manchester City é muito grande, então ela tem, é a estratégia dela que tenta travar o jogo. A Roma deve fazer a mesma coisa contra o Sevilla, deve fazer a mesma coisa, na minha visão, tá, agora, nesse jogo, eu acho que vai ser um jogo mais aberto, porque os dois times não tem característica de travar o jogo, não tem, os dois times são times que eles jogam e deixam jogar, tá, então, assim, eles até perdem jogos que poderiam ter ganho, poderia se ganhar se eles tentassem fazer aquela coisa de tentar travar mais o jogo, e eles não falam, não é característica de nenhum dos dois times, a característica dos dois times é jogar e deixar jogar, então, e como nós temos bons jogadores dos dois lados, a tendência, realmente, é que nós tenhamos aí um grande jogo, um jogo mais aberto, é claro, é um jogo só, gente, é um jogo só, pode ser que nesse jogo, especificamente, os dois times estavam no jogo, tá, pode acontecer, tá, mas é o que eu falei pra você, gente, a característica de cada time não me faz pensar isso, então eu tenho que analisar o que vem acontecendo até agora, tá, então, realmente, há perspectiva, há possibilidade que nós temos um grande jogo ali, um jogo aberto, um jogo com dois times buscando o gol, são dois times de toca de bola, principalmente o West Ham, tá, então, eu acredito muito nisso. Quem que eu acho que vai ganhar? O West Ham. Eu acho que os Hammers estão num momento melhor, tem um time melhor, tecnicamente, que a Fiorentina, tá, mas, assim, eu falo isso sem muita convicção, não é aquela discrepância, não, a Fiorentina mostrou nesse campeonato que tem, sim, condições de bater de frente de igual pra igual, porque tem um ataque muito perigoso, o ataque da Fiorentina é muito bom, então, e a defesa do West Ham não é lá tão boa assim, não é lá, nesse ponto a Fiorentina é melhor, defensivamente a Fiorentina, na minha visão, é melhor que o West Ham, tá, então, tem tudo pra ser um grande jogo, e você, o que você acha? O que você acha? Fala aí, fala aí, fala aí, o que você acha? Você acha também que vai dar o West Ham? Eu acho que vai dar o West Ham, mas o que você acha? Você acha que vai também, se a Fiorentina passa, se ela consegue ganhar, vai ser um jogo bem legal, acho que vai ser um jogo bem interessante pra gente poder acompanhar, tá? Faço um convite pra você, é, você que tá aí, ó, tá me assistindo até agora? Chegou até agora, até esse momento do vídeo? Então, faz o seguinte, galera, ó, vamos fazer aqui, no dia 10 de junho, tá, vou fazer a live aqui da Champions League, 30 minutos após a final do campeonato, a final do jogo, tá, a final do jogo é bom, né, a final da partida, tá bom? A gente vai fazer aqui, e eu vou falar também dessa final da Conference League, tá bom? A gente vai fazer um apanhado aqui, das três finais, tanto da Europa League, quanto da Conference League, quanto da Champions League, beleza? Então, dia 10 de junho, marca aí no seu calendário aí, esse convite que eu tô fazendo pra vocês aqui, pra vocês participarem aqui, do, da nossa live, tá bom? E, gente, ó, na moral aí, pô, ajuda o canal a crescer, ó, tem muitas opções que estão aparecendo na tela aí pra você agora, pra você acessar de vídeos anteriores do canal, e ajuda pra fazer o YouTube entender que você gosta de mim, tá bom? Gente, muito obrigado a todos, só tenho a agradecer realmente muito mesmo a vocês, o trabalho que vocês fazem aqui é maravilhoso, tá? Beijo do coração de vocês, até os próximos vídeos do canal, valeu, gente, muito obrigado, fui, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.